Pessoal, bom dia pra vocês. Estamos indo na padaria, na panificadora. Oi gente, bom dia. E o Ricardo acabou de sair pra casa do pai dele, né? Então ele volta amanhã. E ai gente, que saudade do meu pimpolho, né? Ai, faz uma falta. Mas então, ele acabou de sair, tomou café, né? Café que eu chamo a farinha láctea dele. E pão de forma que ainda tinha, que ele adora. E nós estamos indo agora, né? Pra comprar pão, pra gente tomar café também. Porque eu cuido primeiro do meu filho, né gente? Depois sou eu. E o último plano, né? Mas, daí, vamos agora na padaria. Só pra dar um oi pra vocês. É a padaria do nosso amigo aqui, muito boa, gente. Os pães maravilhosos. E a gente sempre compra, né? Nessa padaria. E pra almoçar, então nós vamos almoçar fora. Bom dia. Pra almoçar, então nós vamos almoçar fora. Então, não tem que se preocupar com o almoço hoje, né? Então é isso, gente. Gente, hoje o dia tá lindo, maravilhoso. Do jeito que a Sol gosta, né? É bem fresquinho, sem sol, sem chuva. Não tá chovendo, mas a previsão é pra chover hoje, né? Então, não tá chovendo, mas com certeza vem chuva depois. Não tá frio. Só com essa blusinha aqui fininha, né? Que é como se fosse uma blusa de verão. Tem manga, mas... Então é isso, gente. A gente vai se falando depois. Gente, o pessoal aqui de Curitiba não gosta muito de sol, muito calor. Prefere assim quando tá fresquinho. E tem muita gente que diz assim, Ah, não vejo a hora que chegou o inverno. E eu também, né, gente? O verão daqui é terrível. Bom, mas a gente vai se falando. Tchau, tchau. Então, gente, agora voltando pra casa, começou a garoar, gente. Vamos tomar garoinha, pãozinhos, vamos comer agora, tomar café, né, propriamente dito. Segunda vez, né, Reis? Segunda vez em traços, né, que a gente só beliscou mesmo, porque quando o Ricardo vai pra casa do pai dele, então acorda bem cedo, vou dar banho nele de manhã, né, porque ele toma banho pra dormir, mas o Ricardo soa muito, né, mesmo quando tá frio, mas ele ainda transpira bastante, né, então eu sempre... ele sempre sai daqui de casa já banhadinho, né. Então, acorda cedo, vou dar banho, cuidar dele, né, da comida dele, né, o café dele. Eu chamo café, gente, mas vocês me entendem, né, farinha lá, aquelas coisinhas que ele gosta, né. E também ele gosta de tomar banho, ficar todo bonitinho, cheiroso, comer e já brincar na brinquedoteca dele, né. É, é o ritual dele. Ah, ele ama. Ai, vózinha, eu amo o meu cantinho. Então a gente acorda, dá o banho dele, ele toma café, e enquanto espera o horário do pai dele chegar, ele fica lá brincando na brinquedoteca, na escolinha, como ele gosta de chamar também. Então, e a gente deixa pra cuidar, né, eu, a mãe, a gente deixa pra tomar café mais depois, né, que ele... a gente dá aquela beliscada ali, toma um cafezinho puro na hora que ele tá tomando o café dele, mas só pra não ficar totalmente em jejum, mas depois que a gente toma o mesmo café e tudo mais. E... então, nós vamos agora tomar um café mesmo de verdade, e depois eu vou começar a me arrumar, né, a mãe também, que a gente vai almoçar fora, então, é como se produzir, né, gente. Aí começou a chover um pouquinho, né. E eu não tava, né, mas já começou uma garoa, uma neblina aqui, e isso, né, já tava previsto pra chuva hoje, né. Então, gente, ó, eu quero agradecer todo o carinho de vocês pelo meu aniversário, as mensagens, ai, foi muito lindo, gente. E vocês ficaram muito felizes também, recebem muitos comentários bons, é óbvio, dos meus karaokês, né, e tão pedindo, gente, mais karaokê do Roberto, ó, vocês aguardam. Hoje, se der tempo, eu vou fazer vídeo novo também, e já vou postar. Então, beijo, bom final de semana, bye bye. Então é isso, gente. Beijinhos, tchau, tchau.